A gente relembra que hoje seria então, havia uma expectativa pelo menos, houve uma convocação e depois ela foi cancelada, que o ministro Marcelo Queiroga seria ouvido na CPI, ele foi dispensado, já que durante o final de semana ele respondeu as perguntas via documento que foram enviados até o Senado e hoje uma audiência acontece, iniciou logo pela manhã com vítimas e familiares de várias pessoas que acabaram ficando com alguma sequela e outras que morreram no enfrentamento à Covid. Uma audiência de muita emoção, vários depoimentos realmente e houve uma certa divergência de ideia entre o G7, o grupo realmente que está conduzindo a CPI, como nós havíamos adiantado, a expectativa que esse relatório fosse apresentado no dia 19, agora não mais. Segundo uma divergência de ideias e entendimentos dentro do grupo, a CPI foi adiada e deve então ser finalizada 100% com sucesso, relatório apresentado somente na semana que vem, no dia 26. Com isso, continuam algumas convocações e essa audiência na manhã e vai se estendendo já durante toda esta segunda-feira. Anderson, nós conversamos com o senador Randolfo Rodrigues, vamos acompanhar o que ele disse. É por isso que nada pode ser definitivo. O próprio relator Renan disse que é um trabalho conjunto. Temos outras contribuições, tem um texto do senador Alessandro, que traz inclusive novos indiciados que não estão no texto do senador Renan, que é o caso, por exemplo, do ministro Paulo Guedes. Pode ser que tenhamos inclusive mais tipos penais do que os 11. Então, é eventual divergência que tem nesse momento, é divergência mais de forma. Eu não vejo no conjunto dos colegas que dirigem essa comissão parlamentar de inquérito, divergências de fundo com conteúdo. O relatório, salvo o melhor juízo, são 1.200 páginas, salvo o melhor juízo. Das 1.200 páginas, um colega ou outro apresentou uma ou outra divergência sobre tipos penais ou sobre indiciamentos. Então, são razões, são motivos que nós vamos pacificar nas próximas horas. É um relatório muito extenso, 1.200 folhas. Então, agora acaba já ganhando mais uma semana e deve de fato finalizar no dia 26 de outubro. Anderson. É, vamos ver, né? Se termina mesmo e se vai dar em alguma coisa, né? Se algo vai mudar, se alguém vai ser preso. Existe esse risco, Bruno Pinheiro, de ao final da CPI, ao final da entrega dos relatórios, alguém ir para a cadeia ou não? A expectativa é essa, né, Anderson? Que seja responsabilizado, né? Se falando no caso do presidente Jair Bolsonaro, a divergência é que existe 11 indicações de crimes. Entre eles, de homicídio, mas alguns outros senadores acham que não é somente 11, que existem outros. E com isso, houve essa divergência dificultando essa apresentação do relatório final.